Bem pessoal, a gente precisa ser franco a respeito do que está acontecendo no mercado agora e com nossas operações. Então, é nesse espírito que eu queria começar esse vídeo aqui, falando a respeito do que eu faço. Até porque eu entendo que existe uma certa responsabilidade. Eu não tenho autorização da CVM para dar dica de investimento e tudo. Eu não me propus a dar recomendação para ninguém. Mas eu sei que muita gente acaba tomando as minhas ações como base para tomar suas próprias ações. Então, não é justo, agora que o mercado está caindo, também não compartilhar com vocês exatamente como eu estou agindo, o que eu estou fazendo e tudo mais. Até fiquei um tempinho sem trazer análise aqui no canal Dinheiro Cripto, mas vamos lá. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Vamos fazer uma análise do mercado, vamos falar a respeito do robô de operações que a gente utiliza, que é o robô da Neio. Como que está? Bastante gente me perguntou no Instagram, então estou fazendo um vídeo aqui falando a respeito disso. E vamos aproveitar também e dar uma olhada aí em como que o mercado está nesse momento. Então, vamos lá pessoal, eu vou abrir aqui a Tani, para a gente fazer a nossa análise. E você que não conhece a Tani, é o primeiro link que vai estar aí na descrição. Essa plataforma te permite operar em várias corretoras através de uma só plataforma e não perde em nada. Aqui você tem ordem a mercado, ordem a limite, tem a famosa OCO da Binance aqui e tudo. Você tem gráficos do TradingView Pro, que é o que a gente vai usar no vídeo de hoje. Gráficos do TradingView Pro de maneira gratuita, a Tani não te cobra nada. Aqui você tem um valor consolidado da sua carteira e um registro de todas as operações, inclusive com a opção de emissão de relatório. A gente tem aqui também, no momento de integração com corretoras, a gente tem também a opção de cupons de desconto. Por exemplo, se você clicar aqui na Binance, você vem aqui em criar conta, você tem 10% de desconto em todas as taxas de trade. Na CoinEx, 10%, 30% na OKEx, 10% na Poloniex, e assim sucessivamente. Tem várias opções aqui de desconto para você que vai criar conta em alguma corretora. Então vamos lá, eu estou aqui no gráfico, que é a versão Pro, então não tem limitação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, o primeiro link na descrição vai ser da Tani e o segundo vai ser do tutorial que a Ilana gravou. Porque eu penso que não é só soltar aqui a informação e sair fora. Melhor deixar o tutorial aí para vocês. Pessoal, então, Bitcoin nesse momento dá compra? Pessoal, eu fiz compra, mas eu não fiz compra pensando a curto e médio prazo. Eu aproveitei para dar uma recheada na minha carteira de hold. Deixa eu mostrar a compra que eu fiz de Bitcoin aqui para vocês. Eu estava aí com um valor de 520 dólares, 580 dólares, que eu estava ainda decidindo o que eu ia fazer, o que eu não ia, enfim. E daí eu entrei no Bitcoin aqui, aos 31, 110. Ele tinha batido os 30, né? Falei assim, vai que retorna de vez. Então existe possibilidade do Bitcoin cair mais? Claro que existe. Essa entrada que eu fiz aqui de 400 dólares não foi uma entrada, que inclusive foi na Huobi. Tem aqui a minha conta da Huobi conectada. Essa entrada que eu fiz de 400 dólares não é uma entrada que eu estou pensando já em vender por esse mês, mês que vem. Não, essa daqui vai direto para a minha carteira de hold, que eu estou pensando. A coisa de pelo menos um ano aí para frente, tá? Então, por essa métrica faz sentido entrar agora. Olhando aqui o gráfico, meus amigos, a gente pode ver que a gente até consegue, né? Mala e malha aqui, implantar a nossa projeção 3 por 1. E qual que é essa projeção 3 por 1? Funciona assim. A gente vai traçar suportes e resistências. E a gente vai tentar buscar a oportunidade de compra. O stop a gente vai deixar de 5 a 10%. E o alvo a gente coloca em 3 vezes o valor do stop. Então, se por exemplo, você colocou um stop de 5%, por consequência, sua projeção de lucro para uma operação tem que ser de pelo menos 15%. Daí você vai lá, olha no gráfico, fala assim, olha, aqui tem uma projeção, só que eu penso que é de 10%. Então, ok, você pode ter identificado uma oportunidade interessante, mas isso não faz parte do meu setup, não é assim que eu opero. Então, para uma operação de swing trade, eu estou fora. Talvez poderia aproveitar um ou outro critério para fazer o hold, que é o caso que eu aproveitei aí para entrar nos 30 mil. Mas, cara, 30 mil com possibilidade de perda de suporte para chegar nos 27 mil para depois nos 20 mil, não. Daí a curta e médio prazo não compensa. Isso daí, como eu disse, é operação para hold. São coisas totalmente diferentes. Então, aqui, se a gente quisesse encaixar, nossa, aleatoriamente. A gente põe aqui uma posição com 10% de stop, 32% de ganho. Só que, gente, olha, assim, eu fiz um traçado aqui de um canal, mas, na verdade, nem é cabível a gente colocar um canal, porque isso daqui está vertical, está vertical isso daqui, né? Então, assim, Bitcoin, entrada agora para swing trade, pula fora, sai fora, não cai nessa, tá? Não cai nessa, porque o mercado está agindo de maneira despadronizada, então não tem muito o que a gente fazer, tá? E outra, mesmo você conseguindo encaixar a sua métrica 3 para 1, considerando o stop de 5 a 10%, que é o que eu gosto de usar, ainda assim, ah, não, ele confirmou aqui acima dos 30 mil dólares, enfim. Para esse momento, eu não entro, porque ele também está em um canal muito doido de baixa, né? É um canal tão expressivo que quase a gente não consegue traçar como canal, quase é uma linha reta para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui em uma tendência de baixa, estando comprado? Nada, né? Fico quietinho na minha, não faço nada. É, agora, se a gente estivesse aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. Ele começou aqui em cima, ricocheteou aqui, voltou, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Na verdade, até consideraria aqui, aí, aqui é uma métrica melhor. Então, o que a gente ia fazer, ó, tá aí uma tendência de alta. Eu peguei esse movimento, eu peguei esse, estou aqui nesse movimento, ó, caiu, bateu aqui no suporte do canal de alta. Daí, o que eu faço? Aí, sim, eu posso estabelecer o padrão 3 para 1 aqui, né? Bateu, ó, daí eu posso verificar aqui o padrão 3 para 1 para ver como que seria, enfim. Na verdade, seria um tempo gráfico um pouco menor, mas só para exemplificar para vocês, ó. Então, 8%, 3x8, 24. 21, 24 está aqui pelo meio do caminho. É topo histórico? Não é topo histórico. Então, dá para a gente pegar até aqui. Aí, está legal. 8%, stop de 8 para a projeção de lucro de 30. E ainda tem topo histórico para cima? Bem acima, vamos ver quantas resistências acima. 1, 2, 3. Está bacana, está bacana. Agora, se a gente tivesse uma operação também que contasse com a chegada no topo histórico de novo, também não é da compra, tá? Mas, resumindo, para esse momento, não dá compra. Não vou entrar no BTC. Não adianta chorar. Por consequência, Ethereum, estamos na mesma. Estamos na mesma. Quando que daria entrada para o Ethereum, tá? Entrada para o Ethereum, para mim, é só se voltar aqui acima dos 2,300. Voltou para os 2,300? Beleza, a gente pode começar a conversar. Daí, deixa eu... Por que não está mostrando as métricas aqui? Porque eu deixei muito longo isso? Deixa eu pôr mais curto, então. Ai, que coisa porca. Aí. Beleza, agora mostrou as métricas. Vamos ver aqui o Ethereum. Acima dos 2,300, se ele mostrar uma confirmação de subida e tal, a gente vai ter aí um stop em 6,97, mais ou menos 6%, né? Então, faria sentido a gente buscar o alvo lá. De repente, o Bitcoin também mostrando sinais de recuperação. Aí sim, a gente faria uma compra em 2,300 com o alvo em 2,730, tá? Então, Ethereum, dando essa reversão aqui, a gente consegue entrar nesse momento, tá? Mas, antes de bater 2,300, não entro. Só se for para hold. Ah, Marcos, e que preço eu pego o hold? Olha, para mim, nesse exato momento, do jeito que o mercado está, tá valendo hold. Tá valendo, assim. Quem está por fora das criptos é uma oportunidade ímpar. Eu penso que pode demorar para a gente ver uma outra oportunidade que nem essa. Ah, mas então você está falando que não vai cair? Claro, pode cair. Essa possibilidade é bem plausível. Mas eu, 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 eu acredito que estão aí 60%, 70% mais, indicando que a coisa vai lateralizar ou subir, enfim, do que contra 30%, 40% de que vai cair. Então, Ethereum, Trade, pulei fora. Agora, em relação a BNB. BNB, pessoal, vamos ver aqui, está uma queda de 15%, né? Isso, estou olhando aqui o gráfico das últimas 24 horas. Bitcoin 6%, Ethereum 10, BNB 15. Tá? Então, teve aí uma oscilação maior. E o que acontece? Está muito perto do fundo, do fundo inicial aqui do, do BNB. Deixa eu ver aqui. Aos 37 dólares, né? Uhum. Então, a projeção do BNB seria, então, aqui. Compra aos 11,77. Desculpa, com stop 11,77. Seria em 256. Com projeção de lucro para 38%. Daí, a gente, o que faz? Nessa operação também não dá para a gente participar. Porque a gente vai ter mais de 10%, tá? Então, não faz parte do meu setup, eu não opero com stop acima de 10%. Projeção de lucro está boa e tem bastante espaço para cima para crescer. Se você for ver bem, essa entrada em relação ao top histórico, são 161%. Então, 38% não é nada tão expressivo, né? E sem contar que a gente teria que esperar essa confirmação aqui nessa região. Daí, ele ia subir um pouquinho e o stop também ia ter que subir. Ia subir o quê? Para uns 12%, você fazendo um preço médio aqui acima dos 256? Tá? Então, também não. A da Cardano. A da Cardano está uma tristeza, pessoal. Meu Deus do céu. Não vou falar muito dela, não. Estou roldado ainda na da Cardano. E eu penso que a análise da da Cardano tem mais a ver com fundamentos do que com gráfico para esse momento. Porque ela está só despencando. Daí, vai ser só eu falar, nossa, está muito ruim a situação. Não vou trazer novidade nenhuma para vocês. Em relação à da Cardano, ela tem fundamentos muito bons, tá? Eu penso que é um projeto excepcional. Tem muito ainda a entregar, muito a oferecer. O desânimo que houve em relação à comunidade da da Cardano foi em relação ao prazo de entrega. Só que eu, particularmente, sou a favor de você atrasar prazo de entrega do que você entregar algo que esteja quebrado. Que não esteja funcionando. Como é o caso, por exemplo, da Solana. Ah, está em fase beta. Essa daí não cola para mim, não. Então, sofreu aí alguns ataques hackers, né? Um ou dois, na verdade, nos últimos oito meses, conseguiu paralisar a rede. E os outros seis conseguiu atrasar a rede, né? Ah, e para quem viu a minha divulgação do evento lá da Solana... Ah, então você está divulgando o evento da Solana ao mesmo tempo que fala mal da moeda, né? Não, cara, eu sou a favor de qualquer tipo de evento em relação a criptomoedas. Inclusive, vai ter o evento aí da Solana, que é o Blockchain Gold. Dá uma conferida lá no meu Instagram. Eu divulguei no canal Marcos Eduardo também. E assim, eu penso que a Solana está ali no meio do caminho, né? Para ser uma boa moeda. A Cardano já chegou no lugar onde precisava chegar. E agora é questão de adesão, de aceitação e muitas outras coisas. Embora também tenha uma outra coisa para entregar. E ela vai também fazer modificações futuras conforme o mercado vai apresentando novas informações, novos conceitos, né? Até então, quando a Cardano foi criada, quem que falava de DeFi, NFT e tudo mais, né? A gente ainda não estava nessa fase. E tudo indica que, na pior das hipóteses, a ADA Cardano vai ficar ali no meio do caminho. Ela vai ser uma moeda mediana. E como o mercado das criptomoedas é um mercado de alta, se você estiver trabalhando com uma moeda mediana, você vai estar muito bem. Porque, pela média, é um mercado de alta. Então, por conta disso, eu ainda faço hold de ADA Cardano, tá? Então, a nossa entrada aqui, nesse momento, foi prejudicada pela nossa projeção 3 para 1. Então, a gente também não vai. Avalanche, eu comprei uma merrequinha aí, mas também pensando em hold, pessoal. Então, a avalanche aqui rompeu o canal de baixa que ela estava seguindo, porque até então, mesmo dentro da projeção de movimentação de preço oriunda da queda do Bitcoin, ela estava dentro desse canal, né? Então, há dois dias atrás, ainda estava dentro da margem de erro no sentido de a gente considerar como falso rompimento. Agora, eu não creio que vai voltar aqui para esse canal, não. Vai formar uma nova região. Vai formar uma nova região para a avalanche Avax. Agora, vamos para o robô de operações. Vamos aqui abrir. Vamos ver os resultados, como que está a coisa toda e tudo mais, tá? Bom, pessoal, em relação ao robô, proporcionalmente... Ctrl Shift B. Proporcionalmente, a gente está negativo na operação, né? O mercado aí caiu 60%, se for considerar a Luna, né? 95%, a gente não tomou essa queda toda, obviamente, né? A gente está em uma métrica de 30%, mas ainda assim a gente tomou. As operações... Vamos ver aqui, operações fechadas. Aqui, ó, ele está fechando a operação ainda, né? Ele está fechando a operação, está sempre aí... Aqui, dia 11 fechou uma porrada de coisa. Olha aí, nossa! Eu nem tinha visto que era tudo isso. Ó, então aqui é a data que a gente faz a aquisição, aqui é a data que a gente fez a venda. Olha isso, fechou um monte de operação positiva. Caramba, quantas páginas vão ser? Seis. Então, a gente tem seis páginas de operações positivas, praticamente 60, para ser mais exato, 58 operações positivas que a gente conseguiu fechar. Mas, o problema é que a gente tem várias operações aí abertas, né? Então, essa daqui é uma conta que a gente está operando na Huobi com 10 mil dólares e a gente está com bastante ordem em aberto. Bastante coisa aqui em aberto. Inclusive, vai ter o link aí na descrição referente ao robô de operações. Estou compartilhando sempre informações aí no nosso Telegram também, nas redes sociais. E o que muito me impressiona é que muitas pessoas só olham assim, ah não, quanto que está dando aí? Ah, esse mês deu 10% de lucro. Ah, beleza. E agora, quanto está dando esse mês? Está dando 15%. Ah, legal, beleza. E agora, quanto está dando aí? 15% negativo. 30% negativo. Ah, mas, ah, então não quer dizer que esse robô não é muito bom e tudo mais? Então, assim, eu trabalho com o mercado das criptomoedas, seja no trade, seja no hold, com a filosofia de que o mercado cripto é um mercado de alta. Eu acredito profundamente que é um mercado de alta porque existem, e existem diversos fatores que apontam isso. Seja a comparação com o mercado tradicional, seja a comparação com os ativos que temos, a opção de compra, né? Então, comparando com o real, dólar, euro, enfim, né? São moedas que são fabricadas infinitamente. Olhando para o lado da aceitação, pô, é o Salvador, moeda de curso legal, em Malta está regulamentado, no Brasil, nos Estados Unidos, América, na Europa tem algumas dificuldades, mas proibição, não penso que é o que vai rolar. Então, num contexto geral, a aceitação tende a crescer e o mercado como um todo vai subir. Então, eu penso que a gente já passou por vários outros ciclos. E a gente observar só pelo resultado, só por como a coisa está andando agora, gente, o mercado está todo quebrado. Você vai querer o quê? É realmente difícil você lucrar quando está todo mundo perdendo. Mas, como a gente está pensando sempre a médio e longo prazo, aí a situação é totalmente diferente, tá? Então, inclusive, algo que é interessante a gente pensar é sempre na nossa gestão de risco. Isso assim, seja com robô de operações, seja você operando sozinho, seja em relação à sua carteira de hold. Então, esse movimento do mercado mostrou pra gente o quão importante é você não operar com todo o seu capital ou colocando a maior parte do seu capital em risco. Por quê? A gente está diante de uma oportunidade gigantesca de compra. Pode não ser um trade pra curto e médio prazo, mas a gente está diante de uma oportunidade muito grande. Então, se a gente tivesse usado 60%, 70%, 80% do nosso capital pra fazer compra com a Neio, por exemplo, a gente usou aí cerca de 30%, enfim, 25%, 30%. Se a gente tivesse colocado todo o nosso capital em risco, a gente não ia conseguir aproveitar nada, ia ficar aí chupando o dedo e não ia mais poder trabalhar. Então, é muito importante a gente saber que, um, o mercado vive de ciclos e até o próximo halving a gente vai ver novos topos históricos expressivos. Eu não estou falando, ah, o topo histórico foi 350 mil. Ah, a gente vai ver um topo de 351 mil. Não, eu estou falando meio milhão de reais pra um Bitcoin. Se você tiver dois Bitcoins, eu creio que até 2024 você vai ser um milionário, no mínimo, tá bom? A gente está pra ver aí um novo topo histórico, muito provavelmente pros próximos 60 dias, tá? Eu ainda continuo nessa linha de raciocínio. E, gente, a gestão de risco, independente disso, né? Ah, mas então você está falando que agora é uma boa oportunidade, eu vou comprar. Ah, mas também você não vai com tudo, né? Você não vai comprar tudo que você tem agora, porque o fundo do poço pode ser que esteja ainda longe. Pode ser que ainda tenha muito pra cair. Então, vamos fazer aí preço médio, compra parcial. E, por fim, a gente pensando a médio e longo prazo, algo que é possível através da Neio, né? Pra quem não conhece, quando a gente faz a operação da Neio, a gente tem a opção de deixar parte do lucro na próxima, aliás, na própria moeda. Então, aqui, ó, a gente operou ADA, o SDT, na Huobi. A gente pagou 20 dólares para um total de 0,5485. Não, não, tô falando besteira. Mas a gente entrou com 20 dólares, saiu com 20 dólares e 29 centos, tá? Essa é a questão. Tivemos aí 1,45% de lucro. O que a gente fez? A gente pegou parte do lucro, pela própria configuração aqui do robô de operações, e deixou na moeda. E deixou na própria moeda. E com isso, a gente vai crescendo a nossa carteira de hold, tá? Então, o hold é algo fundamental para ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas. Cerca de, eu acho que foi o Glassnode que passou isso. Cerca de 80% dos holders fecharam positivo, fecha um positivo num contexto geral. Quem decide fazer hold, normalmente vai fechar positivo, 80% das vezes. E outro ponto. Quanto mais antigo o holder é, ou seja, quanto mais tempo de mercado, mais tempo ele está guardando uma moeda, maior a probabilidade dele estar positivo. Então, do mesmo jeito, a gente tem que ter essa mentalidade. Tem que entender que Bitcoin não é algo para hoje, não é algo para amanhã você gastar comprando um carro, comprando uma casa, investir em algo. Não. O conceito do Bitcoin, meu amigo, é você pensar aí 5, 10 anos para frente. A gente já tem países inteiros aderindo ao Bitcoin, às criptomoedas. Rapaz, tem muita coisa aí para acontecer no mundo, várias agendas que estão para se cumprir. E a nossa opção é surfar em cima disso tudo aí. É a gente conseguir aproveitar esse grande gap que existe no mercado para conseguir ganhar dinheiro. Você viveu na época do analógico para o digital? O analógico para o digital, teve muita gente que teve dificuldades tremendas. A pessoa, por exemplo, era um fotógrafo, era um cameraman, eu filmava casamento, tirava foto, enfim. A hora que virou do analógico para o digital, começou a virar, muita gente ficou para trás. Muita gente não conseguiu acompanhar. Chegada dos computadores e tudo, eu ainda peguei um pouquinho do analógico. Eu nasci em 1988, mas eu também, já da faculdade em diante, era tudo digital, quando eu fiz publicidade e propaganda. Então, existiu um gap, que foi um período de tempo em que as pessoas tiveram uma oportunidade para se adequar. E a gente está justamente no mercado cripto dentro desse gap. Então, quem comprar Bitcoin hoje, quem comprar criptomoedas hoje, diante de um cenário de aceitação mundial, serão os próximos milionários, bilionários, talvez até, serão as pessoas mais bem sucedidas. Então, com esse tipo de mentalidade, é que a gente tem que trabalhar no mercado das criptomoedas. Seja para fazer hold, seja para fazer trade, seja para investir, seja para analisar um projeto, seja para entender como as coisas funcionam. Então, tudo que você for fazer, pense a longo prazo. Não faça nada para hoje, nada para amanhã. Claro que você tem que pagar suas contas, você tem que sobreviver, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, tenha aí a ideia, pelo menos tente jogar parte do seu capital para o eu do futuro. A gente tende a deixar para o eu do futuro as coisas ruins e não as coisas boas. Ah, vou fazer dieta. Isso está numa sexta-feira. Mas eu começo na segunda. Pronto, você jogou a responsabilidade em uma pessoa que você nem sabe se vai querer fazer essa dieta. Não joga para cima do seu eu do futuro. Joga para ele coisa boa, não vai jogar coisa ruim. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se ame um pouco, cara. Você vai deixar a responsabilidade de fazer a dieta para o seu eu do futuro da segunda-feira de manhã, que vai estar de ressaca do fim de semana? Começa a dieta na sexta. Do mesmo jeito, mercado financeiro. Ah, no futuro eu vou começar a guardar. Não, não deixa a parte difícil para o seu eu do futuro. Facilita a vida dele. Facilita a vida dele, do mesmo jeito. Né? Facilite. Não vai trazer dificuldade para você mesmo. Trabalho para você mesmo. Traga soluções para você mesmo. Traga facilidades. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que esse vídeo aqui, curtinho, tenha sido útil. E até mais. Obrigado.